Oi gente, tudo bem? E hoje eu vim mostrar os meus recebidos da Glam Bag de janeiro, né? Que é a edição Glam Vibes, que vocês já devem ter visto bastante por aí, né? E esse mês eu demorei a fazer esse vídeo, né? Porque, infelizmente, a minha Glam Box ainda não chegou. Parece que teve um problema com o envio ou com a entrega da minha caixinha, né? Que eu ainda tô tentando resolver com suporte. Ainda tô aguardando o retorno deles, né? Pra ver o que aconteceu. Então, infelizmente, eu ainda estou sem a Glam Box desse mês, né? Mas ela tem até o dia 15 do próximo mês pra chegar. Então, quando ela chegar, eu trago aqui pra vocês, tá? Sem falta. Essa edição, inclusive, era uma das que eu tava mais ansiosa pra receber, né? Porque no lugar da caixinha, né? Vai vir uma necessé grandinha, né? Estampada com o nome da edição. Acredito que muitos de vocês já devem ter recebido também. Mas, enfim, né? Ainda não chegou. Mas estou com a minha Glam Bag aqui e vou mostrar os produtos que vieram pra mim esse mês. Aí, antes de mostrar os produtos, já sabe, né? Eu sempre falo aqui no vídeo que eu tenho um cupom de desconto. Se você ainda não é assinante da Glam Box, eu vou deixar o cupom aqui na tela, que é o cupom DAIGLAN. Esse cupom, ele dá 10% de desconto em todos os planos da Glam Box, tá? Vale tanto pra caixa da Glam Box, quanto pra Glam Bag, que é essa aqui. E também pro Glam Pass, né? Que é um vale pra você acessar os benefícios do universo da Glam Box. Então, a Glam Bag, ela sai por mais ou menos 35 reais, tá? No plano anual com o meu cupom de desconto. E a caixa da Glam Box, ela sai por cerca de 67 reais por mês, tá? No plano anual, usando esse cupom. E o cupom, ele também é válido lá pra loja online da Glam Box, né? Como eu sempre falo pra vocês aqui. Eu acho que esse cupom, ele só tá sendo válido pra uma vez, tá? Por CPF por enquanto, mas se você ainda não fez o uso desse cupom lá na loja, é só usar na finalização da compra o cupom DAIGLAN pra ganhar 5% de desconto nos produtos. E essa semana, quem fizer a assinatura tanto da Glam Bag quanto da Glam Box vai ganhar dois brindes, tá? Na primeira edição, que é um shampoo da Bad Hat, que é maravilhoso, e um booster facial da Vult. Então, vamos aos recebidos. Eu vou começar por esse produtinho aqui, ó. É o Skin Food Ômega, da marca Assa Boeira. Eu já recebi alguns produtinhos dessa marca na minha Glam Box, né? E esse Skin Food, né? Ele como se fosse uma espécie de alimento pra nossa pele. É uma bisnaguinha de 30ml, né? Que tem ômega 3, 6 e 9. O que eles dizem aqui na embalagem, né? Que é um creme hidratante, né? Com óleo de girassol, né? Que é um óleo comum em alguns hidratantes. E esse óleo, ele é rico em ômega 3, 6 e 9, né? Então, ele potencializa um creme hidratante que vai potencializar essa nutrição da nossa pele. E essa bisneguinha aqui, ela tá à venda lá no site da marca, ó. Por R$ 79,90. E eu recebi também, ó, um creme desodorante para as mãos da L'Occitane O Brasil. Eu já recebi alguns produtinhos da marca, gente. Eu amo. Essa é uma divisão da L'Occitane, né? Que conta principalmente com ativos brasileiros. E esse creme para as mãos aqui, ele é inspirado na refrescância da água de coco, né? Então, ele tem uma fragrância muito gostosinha, né? Que lembra a água de coco. E tem alguns óleos, né? E manteigas bem interessantes na composição, né? Que deixam as mãos bem hidratadas. E essa bisneguinha aqui, ó, de 30ml, ela tá à venda lá no site da marca por R$ 29,90. E eu recebi também, ó, um balme labial com FPS 15 da Ruby Rosa, né? Que é da linha Ruby Skin. Esse balme aqui, ele tem um efeito antipoluição, né? Para proteção urbana. E também tem extrato de chá verde na composição, tá? É daquele balmezinho assim, que parece um batonzinho, né? Eu gosto muito de usar balme assim. E vocês sabem, né? Eu já falei algumas vezes aqui que eu adoro hidratante labial. Então, eu amo quando vem na minha caixinha, gente. Esse aqui, da Ruby Rose, tá? Eu encontrei lá no site da marca. A venda por R$ 20,00. E eu recebi também, ó, um sabonete corporal em barra da Glam Beauty. Que é a marca da Glam Boxer, né? Que vocês já conhecem. Esse sabonete aqui, ele tem 80 gramas, tá? E é de manteiga de karité e capim-limão, gente. Deixa eu tirar aqui, ó. Pra vocês verem como ele é. Não, é um sabonete pra tomar banho, né? Um sabonete de 80 gramas, tá? De manteiga de karité e capim-limão, né? Que é bem cheirosinho. E o sabonete, ele tá à venda lá na loja online da Glam Boxer. Tá por R$ 11,90. E o quinto produtinho da minha Glam Bag é essa máscara capilar aqui, Revival, né? Da marca Brahe. Essa bisnaga, ela tem 60 gramas, então é tipo uma versão travel size da marca, né? E é uma máscara capilar com alto poder reconstrutor, né? Então ela é indicada principalmente pra quem tem cabelos danificados e quebradiços, né? Que ela tem esse efeito de recuperação, né? De reconstrução da fibra capilar. E essa versão aqui, tá? Eu encontrei lá na internet à venda por R$ 69,90. Então esse mês, na minha Glam Bag, eu recebi esses 5 produtinhos, né? A Glam Bag costuma vir de 3 a 5 produtos por mês, tá? E esses 5 produtos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, deu um total aí de R$ 211,00. Então levando em conta que a assinatura da Glam Bag, né? Com o cupom de desconto sai por só R$ 35,00 por mês. Vale super a pena, né? Não só pelo valor, mas também pelos produtos que a gente costuma receber, né? E como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, né? Se você ainda não é assinante da Glam Box, eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela, que é o cupom DAIGLAN, tá? Esse cupom, ele dá 10% de desconto em todas as assinaturas da Glam Box. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixem de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Iene Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo. 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 E um beijo e até o próximo vídeo.